Fala galera, beleza? Mais um de vocês. Então galera, Minecraft 1.8.9 galera, tô com mods aqui Então vamos ver como que é, só que não, opa, não, vocês vão ver como que é né galera, falei errado Porque eu fiz o mapa, eu, meus amigos, faz muito tempo, vamos dar o single player, vamos lá no final, na FC Que eu tava jogando Então, aqui está galera, estou com o shader, está galera Estou com o shaders, pera aí, vou lá no final, já volto Não galera, antes, nossa, como que esse shaders é fera galera, se vocês quiserem, o cu da shaders, tá galera Cu da shaders, foi muito bom e menos travado pra mim Não, porque tem muito shaders galera, que não fica muito bom pra mim galera Ó, aqui tá as pizzerias cheias de buraco, mas galera, só ignorar galera Então, cheguei, está aberto ela Então, aqui estão os teleportes da pizzaria, tá? Ó, vou no FNAF 2 Aí teleportei no FNAF 2, agora vou no FNAF 1 Aí não é corte, tá? No vídeo, é que os comandos não estão aparecendo aqui no chat Porque eu fiz outro comando para não, para deixar invisível né, as alterações Então não fica tão feio, ó como que tá essas luzes galera Com esses shaders Olha lá, a luz tá piscando, não é edição, tá? Que a luz eu fiz com o redstone Acho que tem muita pessoa que já sabe fazer Se não saber, eu já já vou ensinar aqui, então se preferamos Opa, sem querer ver Aqui é onde você pilota o carro né Aqui pizza É galera, tudo caseiro né Tipo assim, as coisas é meio que caseira né A gente não usou tanto mod Porque a gente não gosta de usar tanto mod Porque é muito trabalho pra você ficar É, botando mod né galera Então se você, sem querer deletou o mod Finge né Você sem querer deletou o mod né galera Daí Você Assim, perde um monte de coisa aqui no mapa Tem que baixar de novo Então A gente já fez, já sem o mod né É, um monte de coisa sem mod Para não ficar complicado galera Pra quem baixa aqui Daí joga sem mod normal Porque é melhor fazer sem mod um pouco né galera Porque tem mapa que é puro mod Daí é muito chato No Minecraft né Ah, no Gmod outra coisa agora Aqui é onde fica Fox Esse teleporte, já vou explicar o que que é Esse aqui ó Ó Fred Eu teleportei Ó Se você Por que que os bichos tem teleporte Que no FNAF 1 Todos tem teleporte É, eles teleportam parecem na câmera né Só que a gente Tá indo no No mesmo caminho Onde eles vão no FNAF 1 Beleza Eu não fiz do meu jeito tá Eu fiquei olhando todas as movimentações Do FNAF 1 É, direitinho tá Se tiver alguns bugs Então eu errei mesmo Porque eu fiquei olhando sim Toda hora abrindo o jogo Vendo o vídeo Várias pessoas jogando Pra mim Toda hora ficar consertando os teleporte Porque ó A Chica As vezes ela vai pro banheiro Fica olhando Eu vou pra Chica Ó Tá beleza Daí Tem dois teleportes Esse aqui é pra voltar pro palco né Não Esse aqui é pra ir vir pra cá Daí esse aqui ele vai reto Vai reto Já vai vir aqui na janela Daí Aqui é o Fred né Aqui é pro Fred voltar É galera Vocês tem que ver como que faz Esse aqui é pra ir pro banheiro Aqui é pra você vir aqui no banheiro né Nossa Tá meio complicado mesmo O teleporte Que eu não coloquei Eu não escrevi aonde que você vai teleportar Então eu vou apertar aqui Você volta pra sala Do refeitório né Aqui você vai para a cozinha Ah E aqui você vai Para o corredor Que é o Fred Então O Fred ele vai pra cozinha E depois ele vai pro Corredor Então eu quero ir Eu quero ir reto ó Eu vou ir reto Já vou Tá aqui na porta do Do segurança Aí eu aperto de novo Eu vou tá aqui voltando Então não tem botão pra voltar pro palco Tá Acho que acabei esquecendo hein galera Só que é só vocês virem aqui ó Andando aqui mesmo ó E fica aqui que nem o Fred Pronto Problema resolvido Agora o Bonnie ó Vou pro Bonnie Aqui ó Tem a sala das cabeças Se eu não me engano Ali onde tá o corredor E o Bonnie Eu quero passar essa cabeça Vamos ver Ah Não foi passar essa cabeça Acabei indo ir reto hein galera Aqui vai pra cozinha Vai para a sala das vassouras Deixa eu só ver Qual teleporte que vai Para Nossa Muito Sabe quando que eu fiz galera Foi 2016 Isso aqui Não Acho que foi 2015 galera Que eu fiz esse mapa E demorou 6 meses pra fazer Ou 9 Não sei se foi 9 ou 6 meses Acho que foi 6 Pelo amor de Deus galera E ainda Sem mod De construir Sem plugin Agora eu tenho mod De construir Só que Não Mod de construir Eu não usei nenhum mapa hein galera Todos os mapas Eu fiz a mão Esse aqui é o meu primeiro O meu primeiro mapa que eu fiz no minecraft Eu acho Que foi esse aqui O primeiro mapa Daí Um monte de pessoa começou a gostar né E eu acabei fazendo vários mapas Aí no canal Que eu fiz do Varnage Cruz Krab Também ficou muito top Aqui é uma sala Aqui é uma sala que não existe no jogo Então ignora Aqui não tem nada Aqui ó Fiz por fazer Então beleza Aqui é a sala das cabeças né Ó Vou desligar a energia Então eu desliguei ó Pra vocês verem que funciona Ó lá Ó lá Ó lá Tá apagando Ó lá Apaga tudo galera Tudinho 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 Assim que é bom A menos Essa aqui não Essa luz aqui Você não tem como apagar Já é É pela Alavanca né E o supermerama Fica aceso Porque o minecraft Não é tão Realista assim né Para Fazer tudo né galera Comando né Puro comando Vou apertar Agora vocês vão ver Ó já acendeu aqui Que Tá acendendo hein galera Não Antigamente galera Era Acho que é desse jeito Energia mesmo É bem lenta né galera E aqui Eu esqueci de pôr Não Não tem Não tem Então Por que que eu tô nessa versão Galera Porque essa versão É a melhor Porque assim Eu não gostei do pvp Tá O Aquele negócio de pvp Eu não gostei Tipo assim Você aperta Tem que esperar A voltinha Agora eu tô me acostumando né Porque tem um monte de pessoas jogando e tal E eu comecei a jogar mais lá Só que Mesmo assim né Vou pvp e tal Eu acho aqui melhor E tal Que aqui é mais rápido Fazer as coisas Então aqui Sala de segurança Que é pra você voltar Para o caixa Agora tá de dia né galera Tá de dia Mas eu vou por Não Deixa de dia mesmo Então eu vou pro FNAF 2 galera Mas antes 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 De eu voltar pro FNAF 2 Uau Deixa eu ver só Se tem O teleporte Só das cabeças Tem Ah É o botão da frente Galera Se for o bone Nesse mapa aqui É só você vir Nesse teleporte Aqui da frente Eu sei que é meio confuso Mas o teleporte azul Aqui da frente Vai lançar as cabeças Então beleza Vamos Agora Pro FNAF 2 Sem cortar o vídeo Pronto Beleza Eu acho que vou começar Galera Pela sala de segurança Ir para a sala de segurança Vamos vir Aí eu já tô na sala de segurança Galera Então aqui ó Você acende a luz Aqui eu coloquei umas câmeras Só que Eu não Não tenho mais câmera Aqui no baú Beleza O mod Ele não tá mais aqui Galera Então É porque deu um bug Galera Eu não sei Se lá no site Tá com mod Eu acho que não tá Galera Porque eu acho que deu bug Eu tinha colocado tudo no baú Mas bugou Galera Mas você colocar ó Se você Ó vai tá na descrição Se você for baixar o mapa O mod vai tá junto com o mapa Beleza Não se preocupe Tá Vai tá tudo no winrar Tudo com mod junto Beleza Então olha só Vou pegar aquela alavanca Vou fazer bem rápido o vídeo Pra não ficar tão longo Se não demora pra renderizar Então cadê a lá A lá não A câmera Então assim Vou fazer um tutorial Mini tutorial Aqui ó Aqui tá a câmera Como você vai ver ela agora Ó Não tem nada aqui ó Não dá pra você fazer nada Então você clica o botão direito Nas câmeras Que tá na parede Com o monitor Apertou Já instalou Uma câmera O máximo é 10 Antes era 6 né Ó Vou testar aqui pra vocês verem Vou colocar um monte Aqui ó Vou instalar Várias câmeras Aqui no monitor Ó Ó Ó Instalei Ó Se você apertar mais uma vez Ele desativa ó Daí some aqui Mas vou apertar E ó Apareceu Ó 1 Vou apertar WSD se controla Z é visão noturna N é visão noturna Nossa galera O D não tá funcionando Né O D não tá funcionando Ó Ele ativa aquele negocinho Então beleza Deixa eu tirar essas câmeras Né galera Acabou o tutorial Vocês já entenderam Você não entendeu Vai cagar Tô zoando Ah galera Não tô com a minha textura Galera Esqueci Olha galera Tem a minha textura Aqui Então galera Olha só Coloquei a minha textura Pra vocês verem Como que é da hora Aqui ó Ficou bem mais bonito Aqui beleza A minha textura Porque O mapa foi feito Com a minha textura E tá Aqui e tal Já vou mostrar Toda essa sala logo Então aqui é a sala das cabeças Aqui também tem energia A energia funciona Funciona que nem a do FNAF 1 Tá Se você desligar Ó tem um bug ali Se você for desligar ela Vai desligar tudo também Pela alavanca Ahn E aqui também tem os teleportes Tá Eu não vou mostrar Pra mostrar como funciona Tem a mesma coisa Os teleportes É tudo grande Eu sei Ó Acho que eu exagerei muito Nesse aqui galera Que é no Como fala Né No corredor galera E aqui é onde fica Os animatronics Tá Aqui é do Golden Fred Vai barratou Muito chato isso aqui Muito chato a chuva Aqui tá um banheiro Isso é um banheiro Galera ó E o banheiro das meninas É Eu construí com o bloco rosa né De argila rosa Sei lá como que fala Aquele de concreto rosa Eu não sei Aquele bloco Deixa eu ver qual que é o nome Do bloco Ah Do clay Clay rosa Sabe que mano Não ficou tão bom Por que a textura minha Tá assim Quando é no meio das meninas Porque é assim galera É que Esse Esse FNAF É antigo né Daí Eu fiz a textura Depois de terminar o FNAF Tá E E sabe essa textura Que tá aqui na parede Tá certinho Por que que tá certinho Porque eu tinha construído Com outra textura Que não era minha Tá Daí Que que eu fui fazer Eu peguei o mesmo bloco Que o cara tinha Que tava aqui né Daí eu mudei Pro meu bloco Isso aqui Eu acabei Não pondo Porque Mano Eu acabei esquecendo Né galera Porque esse mapa é antigo Tá Só deu pra mim mudar Essas da parede mesmo Tá Então Isso aqui Que tá na parede É o bloco laranja Tá E antes tava laranja Até no A textura do Do outro cara Também tava laranja Então por isso Herobrine Para aqui Para aqui Então aqui não tem nada Porque fica bem feio Se não Ficasse esse aqui Então aqui é o palco Que é o teleporte Tá e Fred Ó Ele vai vir aqui Aqui ó Do Balloon Boy Balloon Boy É Não tem teleporte Do Balloon Boy Né galera Acho que acabei esquecendo De pôr Teleportes Do Balloon Boy Então Esse mapa aqui ó Aqui ó Tem um fliperama Também ó É mais divertido Do que o FNAF 1 Tem aqui O negócio de lançar As bolas As suas duas Ó aqui ó Acertei todas Só que não Acho que é impossível Galera Acho que Eu fiz meio que exagerado Não Deixa eu arrumar melhor Aqui Então Vou jogar aqui ó E aqui você apaga Mas não dá Não sei Então aqui Onde a Puppet Fica Você tem que entrar Aqui ó A Puppet E aqui Já vai Ó Se você for Da última Piscar Você aperta No botãozinho Vai aparecer Na frente Do Segurança Eu dou Guarda No turno E aqui Tem uma salinha Que eu fiz Nas vassouras Que nem no Gmod Tá Enfim Colocar um baú do filme Pra cada hora Então vamos lá No FNAF 3 Galera Vamos lá Logo no FNAF 3 Já volto Então galera Estamos no FNAF 3 Eu teleportei Lá apertando o botão Ó FNAF 2 Aqui ó FNAF 3 Então vamos lá Galera No FNAF 3 Vou mostrar pra vocês Então ó Aqui tem as ventilação Ó A ventilação Faz esse barulhinho Com o botão Porque quando Na vida real Até no jogo Faz barulho Assim ó Dum 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 Então A ventilação Faz esse barulhinho Uma luzinha Pra vocês verem Que tá Porque assim As luzes servem pra ajudar Se eu enxergar Aqui eu coloquei Um monte de coisa Aqui tem uma mini Ventilação Que não dá pra você entrar Aqui a câmera 5 Aqui tem o teleporte Do Spring Trap Tá Tá meio bugado Essa textura Como eu falei Tá bugado hein Galera Só que assim Se vocês quiserem Galera Que Eu dou update Nesse mapa Fala nos comentários Como eu melhoro tudo Aqui galera Porque é de 2015 Tá galera Eu fiz tudo em 2015 Com meus amigos Aqui Tá aberto a ventilação Por isso que Tem que ter cuidado Com o Spring Trap Por isso que eu coloquei Esse aqui E a cadeira não tem A cadeira ia ser Esse aqui Mas Já que tem o mod Não precisa Do Cibanco Tá galera Então você pode Quebrar Botar ele aqui Excluir ele aqui Então É isso galera Dá pra você voltar Aqui ó E tem mais coisa Galera Vamos lá no FNAF 4 Aqui tem a sala de segurança Se quiser FNAF 4 Então o FNAF 4 Tá aqui Estamos na cama Pra você fechar a porta Opa Que isso Nossa que reflexo é esse Galera Do vidro Que da hora Então Aqui é onde fica O negócio da Fox Aqui você fecha Aqui fecha Aqui fecha Também Você vai dar uma olhadinha Você liga a luz Ali Tá vendo a luz Galera Ó Dá pra você ligar Deixa eu ver se tá Tá no claro Ó Eu tô com o Shedras Né galera E por que que a textura Tá desse jeito aqui Porque galera Eu não sabia Galera Que tava Tudo Porque tudo isso aqui É com bloco laranja Daí o bloco laranja Ficou desse jeito Aqui com a textura Que tava Que tá ali no FNAF Nos FNAFs né De outras pizzarias Então acabou ficando Assim bugado Galera Então o que vocês vão fazer Pra jogar nesse mapa Do FNAF 4 Que é tudo junto Né Mas se você for entrar Aqui dentro Você tira a textura minha Beleza Que eu vou fazer o update Tá Que vai ter um update Vou melhorar Ó Laranja bem da hora Porque o jogo É laranja mesmo Tá Porque o jogo É tudo laranja mesmo Então se você for jogar Nesse mapa Você tira a textura de pack Porque É Eu fiz sem a textura de pack Esse mapa aqui Porque É É porque não tá na pizzaria Você tá dentro de uma casa Né Então dentro de uma casa Não tem nada na pizzaria Então você pode tirar A minha textura Beleza Mas se você for entrar Na pizzaria de novo Você coloca a minha textura Que é Do FNAF Beleza Então beleza Então Vamos lá Vou mostrar pra vocês Aqui como que é a casa Aqui deve ter um negócio De energia Que é aqui Eu não vou fazer Ó Vou desligar Viu Até aqui ó Tá bem mais rápido Que é casa moderna É assim galera Aqui Tem um radiozinho Ó Ó Ó o mod né E não vai mais parar De tocar Se tem que quebrar ele mesmo E aqui ó O mod Security Craft E dos móveis Tá galera Vai tá tudo junto Com o mapa Como eu já expliquei Aqui tem TV Mas eu não fiz direito Aqui tem uma ligação Do FNAF 2 Ó Vou andar aqui O FNAF 2 Não O FNAF 3 Né Acho que é o FNAF 3 Tem alguma coisa Aqui que eu coloquei não Aí Pronto ó Aqui tá bugado FNAF 4 Eu coloquei Aí ó A ventilação É bem longa Mas Na ventilação Galera Tem Tem galinha Né Tem esse teleporte Tá Você aparta o teleporte Ó Você vai teleportar Bem mais rápido Você não precisa ficar andando Tá aqui num doido Mas se você quiser andar Pode andar Pra ser idiota Pode andar Pode voltar Aí você voltou Bem na porta Aqui do FNAF 3 É isso galera Que tem galera Só isso mesmo Vou no FNAF 1 Aqui Porque eu esqueci De mostrar um negócio Bem da hora Aqui pra vocês Que é Não É sinergia Eu mostrei Mas aqui embaixo Ó Aqui eu deixei aberto Não vai tá aberto Quando vocês baixar Tá Vai ter que abrir Aqui tem o gerador Que não no Gmod Eu fiz que nem o Gmod Aqui tá O Gmod Tá desse jeito Porque E eu fiz também né Porque Mano Até que gostei da ideia Das escadinhas Não Na verdade Na verdade Eu pensava que o Gmod Era o mapa original Do FNAF Só que A gente conseguia andar em tudo lá Mas não galera Porque era muito kid Eu pensava que O Gmod Os caras pegavam o mapa Do Scott Entendeu Então por isso que eu copiei Tudo do Gmod Tá galera Não Não copiei Eu remasterizei Não tipo Mudei pra versão Do Minecraft E aqui dá bugar Do chão Porque eu tenho que melhorar Como eu falei E as cabeças Também não tem skin Da textura Então um dia Eu posso colocar Na textura Ipec Ainda não tá 100% A textura Ipec A textura Ipec Isso é pra você Construir As pizzarias Olha quantos blocos Que tem né Tem esse vermelho Tem esse aqui ó Muito top Vai combinar Com essa pizzaria Tem muitos blocos ainda Que eu vou pôr Tá nas lã Eu vou pôr nas lã Também vai ser top Então aqui tá escrito pizza E aqui tem a ligação Do FNAF 2 Tá E aqui tem a cozinha Cozinha tá muito podrezinha Né Aqui é pra você voltar Beleza Voltei Eu sou o Fred Então É isso galera Aqui você ficou Usa animatronic Aqui também Uma sala vazia E o banheiro Tá aqui Tá Banheiro O banheiro Tá aqui Então é isso galera Não tem mais nada Pra mostrar aqui Só isso aqui mesmo Não Mais uma coisa Que eu vou mostrar Que é A rua galera Sabe a rua Aqui galera Então Essa rua Não vai ter Na descrição Tá Por que que não vai ter Essa rua aí no mapa Quando vocês forem baixar Por que eu não Coloquei essa rua No mapa Entendeu Eu coloquei Quando eu fui fazer A machina E a machina Foi em 2017 Que eu comecei a fazer Só que Eu tinha que refazer De novo Por que eu perdi A rua que eu fiz Lá na 2017 Aquela parte 1 Que deu muita view Então Tá meio que diferente A rua Por que eu perdi Aquele mapa Eu tinha que baixar De novo na internet Daí que eu dei o upload Galera Pelo amor de Deus No site Então Aqui tá Esse mapa aqui E Se vocês quiserem Galera O mapa Que nem da machina Que nem Desse jeito que tá Ainda Eu tenho que fazer Mais coisa E onde Onde tá a casa do Mike Tá bem ali Lá tem um buracão Aqui tá a casa do Mike Olá Mike Beleza Olá Mike Beleza Ah O que você tá fazendo aqui Eu vou gravar machina Com pedra Só que não Então 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 assim A rua galera Não vai ter Aí na descrição Nem a casa do Mike Tá A casa do Mike Também não vai tá Não vai dar pra vocês Verem aí no mapa Tá galera Se você não tá entendendo Vou explicar mais uma vez É porque Eu não postei Essas coisas Junto com o mapa Naquela época Entendeu Eu só construí Essas coisas Quando eu fui Quando eu comecei A fazer machina Galera Então por isso Que não vai ter Muita coisa Aí no mapa Tá Não vai ter Tudo que tá Na pizzaria Tudo que eu mostrei Na pizzaria Vai ter galera Só que não vai ter Nada dessas coisas Aqui fora Se vocês vão ter Que construir A entrada Aqui Ou se vocês quiserem É que eu poste Esse mapa Da machina É pra vocês Baixar Com essa rua E tudo Fala aí na descrição Tá beleza Que eu vou postar daí Então é isso galera Muito gasto Deixa seu like Se inscreva no canal Se for novo Estou mostrando aqui Como que é o mapa Eu sou o Creeper mesmo E Eu sou o Creeper azul Porque eu sou a Xbox 7.2.0 Nossa Muito Solares da Creeper E falou galera Até a próxima Aqui E Vocês curtiram o mapa Da descrição Mas não Vai tá desse jeito Como eu falei E falou Até a próxima E Tchau 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 Ó galera Mais uma coisa Que eu esqueci de mostrar É isso aqui É isso aqui galera Não liguem Tá Isso aqui era só Para as câmeras Do lado de fora Tá Que eu fiz Para usar Então é isso galera Se vocês viram Isso aqui Nem entra É pra vocês Entra nessa entrada Aqui Acabou galera E falou galera Até a próxima De novo Tchau 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 Tchau